Música Capelo e Companhia, 32415311 Olá, eu sou Gleison Martins e está no ar uma edição especial do Notícias Agora, direto do nosso estúdio aqui na Califórnia. Com essa nova ordem judicial assinada pelo presidente norte-americano Donald Trump na última segunda-feira, que afeta milhares de imigrantes e refugiados. Sobre esse assunto que eu vou conversar com a advogada brasileira, que atua aqui nos Estados Unidos há muitos anos, Isabel Soto Wagner. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado. Obrigada, Gleison. Bom, Isabel, o presidente norte-americano Donald Trump assinou essa nova ordem judicial proibindo por 90 dias a entrada de imigrantes oriundos de países muçulmanos. São seis na primeira ordem judicial, eram sete países, agora são só seis. Ele tirou o Iraque dessa jogada. Isso, falando desses países muçulmanos, tem alguma correlação com o brasileiro que vive aqui? Não diretamente. Claro, se a gente tem algum brasileiro que é da religião muçulmana, pode ter um tipo de profiling, mas realmente se o documento é do Brasil, você é do Brasil, é de uma nação que não seja uma dessas seis, não há razão legal de que você seja afetado, seja no seu estúdio turista ou no seu green card. E algumas pessoas, principalmente, elas estão entrando nas redes sociais pra comentar o assunto, o que é normal hoje em dia. E as pessoas temem de que policiais podem parar essas pessoas. Por exemplo, digamos que eu seja, a minha situação aqui não é legal, um exemplo, né? Eu estou dirigindo, o policial me para por algum motivo e ele baixa o meu arquivo ali e vê que eu sou um cidadão, um imigrante totalmente ilegal aqui. Ele tem autoridade pra me levar à imigração? Bom, tem dois cenários. Na verdade, o policial, ele não tem acesso aos seus recordes de imigração. Só se você já foi deportado, digamos, ou você já foi, já esteve em processo de deportação, talvez esteja algo que ele tenha acesso à informação. Mas se nunca teve problema e nunca esteve em corte ou ai, se nunca foi te prender, não teria porquê o seu status de imigração aparecer pra um policial comum, digamos, que te para por causa de um ticket de trânsito ou algo assim. Então, acho que a sugestão melhor é, se o policial te para, mantenha calma, o seu status migratório não é relevante pela razão de que ele te parou. Se for um policial, ele só pode te parar por alguma violação de tráfico. Ele não pode violar porque, legalmente, ele não pode te parar porque ele acha que você não parece com um americano. Então, isso não é constitucional, mas essas são as razões em que um policial pararia uma pessoa. E você acha que, pelo fato dessa nova ordem executiva que foi assinada na última segunda-feira aqui nos Estados Unidos, pode dificultar a retirada de vistos lá no Brasil? Olha, nunca se sabe. A gente está ouvindo várias coisas. Realmente, essa administração está causando surpresa mesmo na gente, na área de advogados de imigração. A gente espera qualquer coisa, em realidade. Diretamente, não há nada que fale que o visto para brasileiros ou para turistas está afetado, exceto para esses países que estão sendo bloqueados por causa de razões de segurança. Essa que é a base dessa nova ação executiva. Mas, outra aqui, isso realmente é ver qual é o clima do que está acontecendo. Entendi. Os países que você mencionou, dessa segunda ordem que começa, que entra em vigor agora no dia 16 de março, são a Síria, o Irã, a Líbia, a Somália, a Sudã e o Eme. O Iraque, dessa vez, ele ficou de fora. Para os imigrantes oriundos desse país, eles estão proibidos de entrar nos Estados Unidos por apenas, por 90 dias, 90 dias, perdão, 3 meses. Para os refugiados que tentam entrar nos Estados Unidos, eles estarão proibidos de entrar por 120 dias, ou seja, 4 meses. Você acha que após esse tempo vai melhorar alguma coisa? Há um clima de melhora? Eu espero que sim. Toda a desculpa para essa ordem executiva é para criar um sistema mais seguro para os Estados Unidos para admitir as pessoas desses países. Outra vez, toda a base dessa ação executiva é a segurança dos Estados Unidos. Eles falam que os terroristas vêm desses países, quando, na verdade, os terroristas, por exemplo, do 9-11, foram de outros países, não desses países que já foram bloqueados. Relativamente, né? Então, vamos ver o que vai sair. A gente espera que não haja um bloqueio permanente. Acho que foi nisso que a primeira ordem executiva pecou também, não ter um tempo e também a Nouras, tipo, dar uma notícia a partir de tal. De que vai acontecer. Isso, isso. Pegou todo mundo de surpresa, né? Isso. Grandes manifestantes, houve uma manifestação muito grande nos principais aeroportos, nos aeroportos internacionais do país, né? Bom, nós temos algumas perguntas que eu vou pedir para você responder, enviadas pelos nossos telespectadores, mas nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto já já. Cancun Biquínis. Moda praia, íntima e fitness. Qualidade em um único lugar. Cancun Biquínis. 3242-4034. Você gostaria de ganhar um makeover completo? Estamos de volta com uma edição especial do Notícias Agora, direto do nosso estúdio aqui na região de San Francisco, na Califórnia. Nós estamos falando sobre imigração. Na última segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos assinou uma nova lei que pode, proíbe, aliás, que proíbe a entrada de imigrantes de seis países de origem muçulmana por 90 dias e refugiados por 120 dias. E para falar sobre isso, a Isabel Soto Wagner, que já está aqui no lado. Obrigado. Obrigado de novo por você ter aceito o nosso convite. Eu sei que a sua agenda está corrida. Nós temos algumas perguntas aqui, a Tapa Toliveira. Eu gostaria de saber se essa nova lei do presidente Donald Trump vai afetar nós, brasileiros, que temos o green card e corremos algum perigo em relação ao sair do país. Essa é uma pergunta. E tem uma outra aqui que a pessoa pediu para não ser revelado o nome. E dependente de ser, de irmos para o Brasil, corremos algum outro risco de ir para um outro país também? Lembrando, se eu tiver o green card. Uma pessoa que tem o green card é um residente permanente. E a única maneira de perder essa residência é sendo deportado. E só um juiz pode fazer isso. Só um juiz da corte de imigração pode tirar o seu status como residente. Então a gente ouve muita gente que está com medo de viajar, né? Até mesmo para o Brasil, ou de férias. Não sabe o que pode acontecer na entrada. Então há uma diferença. Claro, essa primeira ordem executiva do novo presidente bloqueou até os residentes permanentes desses certos países de entrar. E essa foi uma das maiores, acho que, erros que ele cometeu. Porque ele não pode fazer isso, né? Ele não é um todo poderoso. Então tem proteções constitucionais. E uma pessoa que tem green card é cidadão. Não pode ser negada a entrada ao país. Então, perigo não há. Porque você tem a sua residência. Você tem o direito de entrar no país onde você é residente. O que pode acontecer é, talvez, se você estiver fora do país por mais de seis meses, aí mesmo porque é uma coisa da lei, sobre as leis de imigração, você não pode ficar mais de seis meses fora do país. O que não tem nada a ver com essa nova ordem judicial, né? Eu tenho ouvido algumas pessoas comentarem nas redes sociais, principalmente no Facebook. Por exemplo, houve um medo muito grande da comunidade em relação a sair de casa. Por exemplo, alguém que chegou aqui agora, ou há algum tempo atrás, nesse momento se encontra ilegal no país, tem um trabalho, continua sua vida normal, mas há um medo de sair às ruas. É aconselhável ficar em casa? É porque parece que você está vivendo dentro de uma prisão, né? É. Dá para entender, né? Esses são tempos incertos. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente sabe do plano dele, mas, na verdade, o plano dele é uma coisa, mas colocar em ação esse plano é outra. Claro, todo mundo tem que tomar cuidado, não estou falando para todo mundo sair fazendo festa na rua, mas mantenha calma e tente saber sobre os seus direitos, né? Os imigrantes, mesmo os que estão aqui sem documentos, indocumentados, também têm direitos. Direitos como não deixar ninguém entrar na sua casa, se essa pessoa, ou polícia, seja quem seja, AIS, não tem uma ordem de busca, né? Se não tiver ordem de busca, não deve abrir a porta. Se você trabalha e tem que ir para a escola, continua a sua vida, mas, por exemplo, aqui na Califórnia, você tem a opção de pegar uma carteira de dirigir, né? Uma carteira de motoria e estabilitação. Sem ter que ter documentos. Então, evite problemas. Tente pegar essa carteira de dirigir, em vez de ser mandado para a corte por dirigir sem licença ou alguma outra coisa. E, rapidinho, já que você tocou nesse assunto, como é que um brasileiro que chegou aqui agora, independente do tipo de vício que ele tem, ele tem esse direito a essa carteira de habilitação? A lei AB60 autoriza os residentes da Califórnia a tirar essa licença. Acho que tem alguns quesitos de tempo de residência no Estado. Se não me engano, agora estou bem chutando, acho que são pelo menos uns 5 ou 6 meses, e aí você pode tirar isso. Faz parte da residência sobre as leis da carteira de habilitação. Mas outra que é o seu status migratório não importa. E essa carteira é válida em todo o país ou só aqui na Califórnia? Por exemplo, quando você viaja dentro do país, você mostra a sua identidade, ou que, no caso, na maioria das vezes, já é a sua carteira de habilitação, você está livre. É um documento. Para essa pessoa que está sem documentos, que está vivendo ilegalmente no país, ela é válida também como um documento? Ela é válida como documento, mas tem uma limitação que a própria carteira coloca, expressa. São limitações para o uso de propósitos federais. Por exemplo, se a pessoa quiser entrar num edifício federal, digamos, numa corte, digamos, de federal, não do Estado. Se você for a corte criminal, isso é tudo do Estado. Ou se ela quiser viajar pelo aeroporto, esse ID não é o mais aconselhável, porque viagem, até mesmo do Estado é interstate, enfatiza vários Estados. Então, já não serviria para esse propósito. Uma outra dúvida, por exemplo, se alguém que já atua, já abriu uma empresa, já está trabalhando há anos aqui, paga suas taxas, mas vive ilegalmente. essa pessoa, existe alguma forma na lei, legalmente, dela conquistar o direito de ficar legalmente aqui no país? Ela fornecendo, abriu uma empresa, paga suas taxas, tem empregados, ou seja, tudo legalmente, mas o status imigratório dessa pessoa é ilegal. Como que essa pessoa procede? Existem vistos que falam Investor Visas, é uma área também super complexa da imigração, a imigração tem várias áreas dentro da imigração, tem direito da família em imigração, tem defesa de deportação, tem business immigration, então, é bem complexo, tem algumas maneiras onde a pessoa pode investir o dinheiro em um negócio e conseguir uma autorização e aí, logo depois, o green card. O que eu sugiro é busque um advogado que tenha experiência nessa área de business law e immigration business law e consulte, às vezes, é uma maneira de que essa pessoa possa se regularizar. É interessante, é bem interessante. Uma outra, uma ordem judicial que entrou em vigor também, aliás, perdão, que vai entrar em vigor no dia 16, mas que foi assinada na segunda-feira passada, que não permite às empresas de contratar profissionais oriundos de outros países para viver aqui, né? Ele está proibindo isso. Aí, houve toda uma manifestação de empresários no Vale do Silício aqui, que é uma área bastante tecnológica, se manifestando contra essa ordem do presidente Donald Trump. Você pode acrescentar alguma coisa sobre isso? O que você vê, o que você acha dessa nova ordem também, proibindo a contratação, mesmo que em temporária, desses funcionários oriundos de outros países? A proibição ou até mesmo a retirada de um tool que os advogados de Business Immigration têm, é fazer um processo expresso desse visto H1B. E vai afetar, provavelmente, bastante as empresas do Silicon Valley. Com certeza. E eu tenho certeza que com a pressão dessas grandes empresas, talvez algo seja modificado. Ou seja, é uma grande pressão. Eles querem que se contratem americanos para certos trabalhos, mas não há, às vezes, esses trabalhadores com esse nível ou de especialidade ou de educação. Então, eles não têm aonde recorrer mais do que... Eu vou pedir para você segurar sua opinião um pouquinho. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Volto já, já. Would you like to win a complete makeover? In order to participate, you must like Salon DNA San Francisco along with Attitude Show, both pages on Facebook and share and follow us on Instagram. So, make sure to tell all your friends and family and I will see the lucky winner soon at Salon DNA. Cancun Biquínis Moda Praia Íntima e Fitness Qualidade em um único lugar Cancun Biquínis 3242 4034 Olá, estamos de volta e nós estamos falando sobre imigração aqui nos Estados Unidos. Ao meu lado, a advogada brasileira Isabel Soto Wagner. Isabel, para encerrar esse bloco nós estávamos falando sobre a questão do visto para empregar que é o H1... Existem vários H1B que é o H1B que eu acho que era o mais preeminente que eles estavam falando nessa ordem que ele assinou segunda passada. Você acha que os Estados Unidos ele hoje ele tem capacidade para viver sem algum imigrante? Ah não, claro que não. O país é feito de imigrantes. Os próprios vários empresários que criaram muitas empresas aqui no Vale do Sul são imigrantes ou são os CEOs eu acho que sem imigrantes o país não seria o que é na verdade. Isso é um conceito que já existe já há vários anos. Olha, a minha experiência de praticamente quase 10 anos aqui nos Estados Unidos é que nem todo americano ele quer fazer limpar a casa entregar o seu jornal entregar a sua pizza trabalhar na cozinha dos restaurantes que na maioria dos casos principalmente aqui na Califórnia e Nova York também são mexicanos quem trabalha na cozinha. ou seja quem vai fazer esse tipo de trabalho quem vai cuidar do seu bebê enquanto você trabalha é verdade o que vai acontecer com tudo isso depois desses 90 dias proibindo imigrantes de entrar nos Estados Unidos de novo repetindo de 6 países de origem muçulmana e 120 dias proibição de refugiados aqui nos Estados Unidos o que você acha que vai acontecer? Bom os países que eles estão bloqueando temporariamente sem trazer uma parte dos imigrantes que habitam por todos os Estados Unidos mas digamos essa parte que você falou o trabalho pesado que os imigrantes fazem tem o direito de começar alguma coisa não é o trabalho que eles querem fazer e na verdade esses negócios essas conversas de que os imigrantes estão tirando os trabalhos dos americanos não é bem verdade o que está tirando é a robotização digamos o capitalismo de empresas que está substituindo talvez trabalhadores braçais digamos em fábricas de carro fábricas de maquinário essas coisas por robôs ou por levando esses trabalhos para outros países onde a mão de obra é mais barata rapidamente para a gente encerrar quem veio ilegalmente para os Estados Unidos que depois casou tem filhos que são cidadãos americanos como que fica a situação dessas pessoas desses pais que tem filhos americanos os filhos eles podem solicitar um visto para eles visto de imigrante que seria para ser um residente permanente mas onde pega essa situação que a pessoa veio digamos ilegalmente não veio com visto para os Estados Unidos talvez cruzou do México ou alguma coisa assim quando uma pessoa entra aqui sem visto ilegalmente ela não pode fazer o processo que a gente chama de just mean of status que é pedindo seu green card aqui indo na entrevista aqui na oficina local de imigração porque não existiu uma entrada com inspeção com autorização então essas pessoas elas tem que pedir um perdão um waiver por essa entrada e a presença ilegal durante esses anos então esse é o tricky part a parte mais complicada da imigração porque apesar que o seu filho americano quando cumpre a 21 anos pode te pedir o serviço na imigração ele não te qualifica para esse perdão entendi então você tem que mostrar que você tem um esposo ou um pai ou mãe que é residente ou cidadão para poder qualificar para esse perdão ou seja e também tem que ter uma boa conduta no sentido de não ter briga ser preso tem várias razões em que uma pessoa pode ser considerada inadmissível aos Estados Unidos não só criminais mas também por razões de fraude de documentos ou mentiras que foram dadas talvez na fronteira se algum bom pegando essa parte da mentira se alguém entrou no país entrou com um processo legal no dia da entrevista de repente falou alguma coisa que de repente não era muito verdade os Estados Unidos tem esse direito de ir até o seu país de origem investigar a sua vida lá para saber o que você está dizendo é real é verdade eles fazem o máximo de investigações que eles podem fazer para garantir que as informações dadas são verdadeiras às vezes eles conseguem vários documentos eles têm acesso a uma grande quantidade de base de dados não só aqui mas também no mundo todo isso mas o importante é que não é só essa chance não são eles que têm que descobrir a sua fraude se você sabe que você cometeu ou está falando alguma coisa que pode ser considerado fraude nos termos legais da imigração porque não é qualquer mentira que é fraude mas se você não revelou isso já é uma violação que pode te afetar pode afetar o seu processo de imigração pode afetar mesmo digamos você conseguiu passou ou eu falei isso eles não descobriram peguei meu green card estou bem na verdade não é bem assim quando você pede a sua cidadania todo o seu histórico outra vez vai a uma uma revisão digamos e se eles descobrem nessa ocasião que houve uma mentira no seu processo do green card eles podem te colocar em processo de deportação Isabel quando as pessoas que estão nos assistindo querem entrar em contato com você qual o melhor contato? através do telefone ou e-mail? isso o meu telefone que é 408-569-0417 e o meu e-mail é isabel.soto.vagner meu nome completo arroba gmail.com ok muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio obrigado olha e obrigado também pela sua participação nessa edição especial do notícias agora direto aqui dos Estados Unidos e eu espero que tenha esclarecido algumas dúvidas suas e de todo mundo que está nos assistindo muito obrigado pela sua participação pela sua atenção e até o nosso próximo encontro do notícias do notícias do notícias e aí